Nós terminamos essa parede faz uns dias já. E olha o que aconteceu aqui. Foi colocado o rodapé e sujou toda a parte do rodapé de branco. Estão vendo? Mas qualquer pessoa ficaria muito bravo com isso. Porém, a gente tem um produto que eu vou mostrar para vocês. Foi até bom acontecer isso para eu mostrar a facilidade que é a manutenção do cimento queimado. Olha só a simplicidade. Acompanham aí. Olha, pessoal, que fácil é a manutenção. Você fez cimento na sua casa. Porventura, aconteceu alguma coisa, esbarrou, riscou ou manchou de alguma coisa? Olha isso aqui. Agora eu vou dar o acabamento nessa parte aqui. O legal do cimento queimado é que por ter um efeito manchado, Como que eu faço com o rodapé? Olha isso aqui. E fica perfeito com o dedo. É com o dedo mesmo que faz. Está vendo? Vem filmar mais de perto aqui, Gabriel. Aí você pega, dá uma limpada aqui. Olha. Perfeito. Vem aqui. Parte manchada. Pega o dedo e faz o reparo. Vou mostrar para vocês a diferença depois, hein? Passa com o dedo assim, olha. Fica perfeito. Mais um pouco. Está feita a manutenção. Salvamos a parede. Aí a hora que secar, a hora que secar, vocês vão ver. Depois você passa aqui, vou passar um pano depois, olha. Para ficar limpo o rodapé e não sujar ele. Então, acompanha aí que eu vou arrumar tudo isso aqui e deixar a parede bonita de novo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.